Rapaz, eu não soube esse abraçado Estou indo embora A barra já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar O calor não entora Porque o homem não chora E não deixe lhe perder E não deixe lhe perder Você que mora com falta Deixe amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração E fez chorar E me deixou no tempo Você que machucou meu coração Você que machucou meu coração E me deixou no tempo Estou indo embora Estou indo embora A barra já está lá fora Porque o homem não chora Pois ali Sai A coxa dele Olha o tempo que eu vou botar Zero, onze, nove E ela vai ter que me apontar E eu vou abrir O seu tempo E a seu casamento O aniversário Que coisa boa O aniversário O aniversário